Maravilha! Chegou mais um vídeo do nosso canal. Não cure o vídeo, viu? Você que está chegando na numismática pela primeira vez e vocês que já nos acompanham. Nós estamos vendo apenas duas moedas de um real, que em circulação elas vão valer apenas dois reais. Mas dentro desse universo paralelo, esse universo mágico. Nós temos moedas que elas podem chegar ao valor de dez reais, cem reais, mil reais ou até mais. Você precisa apenas aprender a identificar, pois os colecionadores amantes da numismática, essa ciência que estuda medalhas, moedas, estão à procura dessas moedas especiais, diferenciadas. A numismática é um universo fantástico. Você que não me conhece e vocês que já nos acompanham, meu nome é Elton Henrique, sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal o Elton Novos Colecionadores. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixa aquele like para fortalecer e vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Vamos que vamos para cima. Vamos começar fazendo a leitura das nossas moedas. Todas as duas moedas aqui, elas são do ano de 2011. Reverso e anverso. Quando você pegar sua moeda, observem os detalhes de cunhagem. Linha de fundo, número um, disco real, o enxergo Ana Bandeira e as cinco estrelas, grafismo indígena Marajoara. Você vai para o lado oposto, observe detalhes da efígie, detalhes do grafismo e o disco Brasil. Observamos que essa moeda, lado revés e lado inverso, ela não tem nenhum detalhe diferenciado, as duas moedas de tinta. Agora eu vou dar um giro nessa primeira peça e observamos um detalhe diferenciado, nesse ponto. Parece aquele efeito. Sobra de metal, mas não é. Aqui nós temos parte do disco liso. Fazendo a comparação com a moeda nota 10, sem erro de cunhagem, com a nossa moeda com um detalhe diferenciado. Observamos que falta nesse ponto esse detalhe do grafismo indígena Marajoara. O que aconteceu com essa moeda no momento da sua confecção? O cunho já vinha trabalhando, depois de centenas e centenas de milhares de batidas. O cunho ele desgastou. Primeiramente, ele trincou, rachou, quebrou, perdeu o pedaço. Quando ele perde o pedaço, ele desce, dá o carimbo no disco. Só que nesse ponto, você está faltando aquele pedaço. E esse pedaço faz com que o disco liso se destaque, fazendo a moeda com defeito cunho quebrado. E essa moeda, ela tem um tempero especial. Por quê? Geralmente, nas moedas de um real, você vai ver com mais frequência esse cunho quebrar nesse ponto. É muito difícil você ver essa moeda com cunho quebrado nesse ponto do grafismo indígena Marajoara. Todas moedas com erros têm valores diferenciados. Vamos conhecer, primeiramente, o valor dessa moeda sem erro de cunhagem dos três estados de conservação, que são MBC, muito bom estado de conservação. Essas moedas, elas estão nesse estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. Ela tem aquele brilho, só alguns detalhes, bem pequenos de oxidação. E flor de cunho, a moeda que mantém 100% das suas características de cunhagem, que se torna escassa. Com o passar dos anos, é mais difícil de encontrar essa moeda genuína. Pessoal, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho, viu? Se tem algum conhecido ainda que não conhece isso no universo fantástico da numismática, faça o convite para conhecer o nosso trabalho. Vamos que vamos! De acordo com o catálogo, a nossa moeda sem erro de cunhagem, R$ 1,00 2011, ela foi catalogada em R$ 3,50 para a MBC, R$ 7,00 para a Soberba e R$ 24,00 para o estado de conservação flor de cunho. Sempre atento a esse detalhe. A moeda, para ganhar forte mercado, ela precisa ser um recurso escasso. O que torna essa moeda com recurso mais escasso, é seu estado de conservação flor de cunho. E o outro é o erro de cunhagem. Estamos agora no catálogo moedas com erros. Com a sua bela ilustração, nós temos uma diversidade de erros maravilhosas, cada um fazendo um efeito diferenciado na moeda. E por isso, o catálogo sugere para nós que o valor pode variar de R$ 5,00 a R$ 200,00 adicionado ao valor da peça. No caso dessa moeda, os valores podem variar de R$ 100,00 a R$ 120,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. O erro de cunhagem, ele dá um tempero especial à moeda. Olha, eu vou contar um segredo para vocês dentro da Numismática. Você entra dentro da Numismática, em busca dessas moedas fantásticas, para fazer um extra. pegar uma moeda no comércio, R$ 1,00, vendê-la aí a R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 100,00. Mas não se iluda, viu? Depois, começa aquele lado do colecionismo, desperta aquela luzinha mágica. E você deixa de entrar dentro do comércio, garimpar moedas e entra dentro do mercado dos colecionadores. Onde você passa a comprar as moedas para você ter na sua coleção. E uma das moedas que mais fazem isso, uma das coleções que mais chamam novos colecionadores, é as moedas olimpíadas. Você começa ali buscando as 14 modalidades e os dois mascotes. Depois, você vai em busca da moeda bandeira, que tem valores mais salgados. R$ 100,00, R$ 150,00, R$ 200,00, depende do estado de conservação. É assim que funciona esse universo. E eu já vou falar para você que chegou aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da luz mágica. Sejam todos vocês bem-vindos no canal Wellington Novos Colecionadores. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. E até o próximo vídeo com novidades. Vamos que vamos. Para cima. Vamos. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti